Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça vai decidir se contribuição previdenciária patronal incide sobre auxílio alimentação pago em dinheiro. A questão submetida a julgamento na primeira sessão foi cadastrada como tema 1164, com a seguinte emenda, definir-se em si de contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio alimentação pago em pecúnia. Relator dos dois recursos especiais representativos da controvérsia, o ministro Gurgel de Faria destacou que foi verificado o caráter repetitivo da demanda, pois 1.118 decisões monocráticas e 90 acórdãos sobre a mesma questão já foram proferidos no âmbito das turmas de direito público do STJ. O ministro determinou a suspensão de todos os processos que envolvam esse tema repetitivo e que se encontrem com recurso especial ou agravo em recurso especial em trâmite na segunda instância ou no STJ. Obrigado. Obrigado.